Galera, é o seguinte, ontem eu postei um vídeo falando que às 8 horas de ontem ia ter um evento lá no meu Discord Foi muito bem, eu queria agradecer a todo mundo Dessa vez eu vou fazer de tarde, beleza? Muita gente pediu pra fazer de tarde, então vai ter um de tarde hoje Talvez na próxima vez eu faça de noite de novo Comenta aí que hora vocês preferem que eu faça evento lá no meu Discord, beleza? E dessa vez, mano, vai ser um evento que vai envolver Minecraft, vai envolver um servidor Ó, não vou dar spoiler, você vai ter que entrar no Discord pra saber Então, primeiro link é o Discord, passa lá E vamos pro vídeo que tá muito maneiro, beleza? É isso então, bora pro vídeo e... Fui! Oi, oi gente, eu sou o Fake E bom, hoje eu tô aqui num lugar meio diferenciado Por quê? O que aconteceu? Tá tendo o novo lobby do Sky Minigames Olha aqui, mano, que da hora que ficou O lobbyzinho do Sky Minigames Podia ter mais neve, né, pra representar melhor o Natal Mas, olha, de qualquer jeito ficou muito bacana o novo lobby deles E, cara, eu gostei bastante dessas construções aqui, ó Tipo, dessas casinhas Não dá pra abrir, infelizmente, mas tá muito bonitinho Olha isso, velho Eles fizeram várias casinhas aqui Aqui fizeram uma árvore de Natal gigante Com uma estrela aqui Ali tem o Papai Noel e suas renas Mano, tá muito bonitinho o lobby, ó Como você pode ver, os telhados são tipo uns presentes, tá ligado? Gigante E ficou muito maneiro, velho Eu gostei bastante do lobby aqui do Sky Wars Conforme eu vou postando vídeo de Bad Wars e tal Eu vou mostrando os outros lobbies também Por enquanto é só esse daqui mesmo É nóis Bora pro vídeo então Aqui é de Sky Wars E vamos lá Beleza, galera, vai começar aí Então vamos lá Vamos chegar aqui Pegar aqui as paradas Opa, calma Coloca aqui no 2 Isso, boa Ó, eu tô com o kit certo Eu tava pensando Será que eu troquei meu kit Ou não Porque eu gravei ontem o negócio lá de kit troll Ah, não, velho Eu tô bugado, velho Não trola o Sky Minigames Caraca, olha isso Só desbugou agora, boa Mas dá tempo ainda de pegar bastante coisa Joga regen, joga speed Opa, peguei uma Vanessa Opa, peguei uma Vanessita Peguei Lavanecita Lavanecita matadora Come aqui Já joga ali Beleza, o cara vai correr, tudo bem Mas ele vai morrer agora Ele pegou 2 baús já E morreu E morreu Faleceu Já vou jogando O bagulho e já vou matando, tá ligado? Porque eu já não tô pra brincadeira não, fi Eu já não tô pra brincadeira não, fi Já foi 3 kills aqui Fácil Vamos pra lá Ué, só contou 2 Como assim? Matei 3 Ah tá, agora contou a terceira Boa Deixa eu vir aqui Já vou pegar mais kills Beleza, matei 1 Ah não, velho Aquele cara não foi morto por mim não Ah não, o cara desconectou O que que tá acontecendo? Caraca Essa daqui eu joguei bem, hein? Beleza, vamos pra mais uma então Aquela ali, ó Foi o rush do macaco louco E o cara falou Supremo doente Eu tô com um VIP supremo aqui, né? Eu sou doente Então, eu não tenho Não, eu não sou doente, cara Eu estou Minha saúde está boa, amiguinho Então não me chame de doente Se você não sabe o que fala Seu Cabeça de Cabeça de caramelo Vamos jogar pra lá Ah, chega por favor, enderpeel Boa, chegou Ah, não trava no bloco, por favor Só não buga no bloco Que eu odeio isso Peguei a lavanessa Já ganhei outro speed Não sei porquê Eu não precisava Deixa eu jogar essa espada de diamante fora Tem uns caras que vem com espada de iron Beleza Deixa eu pegar essa calça de diamante também Jogar pra fora Tchau Eu vou jogando tudo fora, tá ligado? E aí, cara Como é que você tá, meu amigo? Como é que você tá, meu parceiro? Como é que você tá, parceiro? Não, não, não Não posso morrer Não posso cair Boa Matei Come aqui Tira essas paradas aqui Eu nem tinha pegado bloco na minha ilha, velho Eu nem tinha pego bloco na minha ilha Tô louco Beleza Esse dali Nossa, o cara fez uma LG Blocks Esse cara é do mal mesmo, hein? Boa, filho Já era Não, não tenta Não tenta Não tenta que já morreu Todo mundo tem calça no jogo Eu matei duas pessoas E os dois tinham calça de diamante Tudo bem, né? Eu queria só um peitoral Uma coisa Caiu os dois ali Caiu os dois Só faltou aquele maluco, então Se caiu aqueles dois Só faltou esse maluco Ó Fiz aqui, ó Passagem Que isso? Eu joguei ele pra outra ilha Não Ah, tá Beleza Vamos pra mais uma aí De novo nesse mapa, mano Eu já fui nesse mapa? Eu não sei Ah, eu fui sim Eu acho que eu fui Ou não Eu não sei, velho Eu tenho Alzheimer, galera Já falei isso? Acho que eu já falei, né? Mas vocês sabiam que eu tenho Alzheimer? Aqueles, né? Mentira Quem não sabe que Alzheimer É aquele das pessoas Que esquece rápido, tá ligado? Eu devo ter isso Porque eu esqueço tudo Que eu faço no planeta Calma Se acender pra eu acertar Ai, velho Não acertei certinho mais Já cheguei quase no meio Tá, agora é só correr Ah, não Me trapei com o meu próprio bloco Boa Já joga a regen aqui Porque eu tô com pouca vida Pega todas essas espadas e tal Ok Tinha outra Vanessa? Não, só tinha uma Beleza One Vanesita One Vanesita Ali tem três pessoas Não Preciso vir mais perto Tá, pode ser ali mesmo Vai Dane-se Joga O que eu fiz? O que eu fiz? Ah, não, velho Tá aqui o enderpe errado, mano Que burro Beleza Vamos pra próxima Eu Nossa O que eu fiz na última? Esse mapa aqui Eu gosto de mapa Esse mapa é bom Eu adoro esse mapa, galera Esse mapa aqui É um mapa excepcional Mas eu sempre encontro hacker nele Se eu encontrar hacker agora Vocês vão falar que eu prevejo o futuro, tá ligado? Vocês vão ver como eu vou encontrar hacker aqui Eu sempre encontro Por que agora eu não vou encontrar? Vai, vem, 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 enderpeel Caraca, velho Por que que... Aí, foi Foi Chega, chega, chega Quase me joguei Quase me joguei Um cara caiu na minha frente Ai, meu Deus do céu Eu quase me joguei pro nada Beleza Vamos pegar aqui as paradas Vai Aí Regém Já joga Precisava de speed, hein Nossa senhora Quanta maçã Quanta jurubé Vamos jogar pra lá Aqui deve ter enderpeel Nossa, acertei Hum Eu sou um previsor do futuro Tá de tiração, né, amigo? Amigo, você tá de tiração, né, amigo? Já cai aí, filhão Já cai aí que eu já não tô pra brincadeira Deixa ele ali Vamos vir aqui nesse lugar Meu Deus Eu vi... Beleza, eu virei um bloco Não Não, eu sou um bloco Sai, 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 sai Mano, que vacilo Eu sou um bloco Beleza Beleza Corre Eu buguei Cara, esse bug foi ridículo Sério, esse bug me matou Nossa, mano Beleza, galera Vamos pra mais uma, então Vamos ver se a gente consegue ganhar Aí na última eu virei um bloco Eita, deu uma bugada ali sinistra, hein Eu tô meio bugado Eu não sei o que tá acontecendo Será que eu vou bugar de novo? Vocês não viram aí o vídeo de ontem Inclusive, eu acho que ontem o YouTube Não tava notificando direito, véi Mas eu postei três vídeos normal Como eu tinha prometido Então se você puder ver os vídeos de ontem, né Caso você não for notificado E isso também significa que você não está ainda no meu Discord Então entre no meu Discord Porque lá sempre aparece notificação dos vídeos Se o YouTube não avisa A galera do Discord sempre vê Porque lá eu aviso, entendeu? E lá também tem automaticamente Tipo, sempre que eu posto vídeo Aparece lá Sou fake, postou um vídeo muito louco Tá ligado? Pera, deixa eu vir aqui Opa, e aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Ó, dica de combo Ó, dica de combo Que você não viu Postei ontem também no canal Cara, você não fez isso, cara Você não fez eu subir Ah, não Eu joguei duas enderpeel Mas calma que o meu não contou Sai daí, ô Vacilão 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 Não Não Meu Deus do céu Eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo Não, 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 não Que? A partícula foi, mas o dano não contou Como assim? Ah, velho Sky Minigames, ó Um cocô Não entendi isso, velho Não entendi Eu toquei enderpeel Dei dois hits no cara Pra ele ter morrido Porque ele tava com cinco corações Seis por aí Em dois hits eu matava, né? E o cara simplesmente não Não foi o dano, tá ligado? Beleza Travou meu PC É a merda que aconteceu Agora eu tô ferrado Que se eu errar Mas eu não vou errar Tô sentindo que eu vou acertar Nossa Perfect Perfect enderpeel Boa, garoto Boa, garoto Deixa eu sacar isso aqui Eu quero ir pra aquela lá Que é a maior Não Nossa, velho Sobe Ah, meu Deus do céu Meu negocinho nem tá disponível Mas pelo menos eu tô com a Vanessa, vai Tô demorando pra pegar essa coisa aqui Mas pelo menos eu tô com a Vanessa Boa Calma, eu vim pra cá Vim por aqui Que Pelo amor de Deus, velho Eu tô cego, não é possível Hoje eu tô cego Boa Mais uma Vanessa Sorte que eu vim pra cá, mano Ai Nossa, perfeita Boa, boa, boa Boa, agora sim, mano Agora eu tô bem Já joga aqui? Opa E aí, meu brother? Olha isso Eu tô acertando Eu tô acertando do hit nos caras, velho O que que isso tá acontecendo? What the fuck Tô dando 30 mil danos no cara E o cara não tá Levando hit Ah não, aquele cara ali vai subir Falta aí mais ele só Só falta aí ele Deixa eu esperar dar uma regenerada na minha vida Ah, o cara foi muito bom de ter caído Aí você trolou, cara Você trolou O cara trolou demais Beleza, vamos pra próxima Tá, é o seguinte Eu vou aqui em a última então Bora lá Vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma aí, né Deixa eu colocar aqui o meu foguete Boa Aí E galera, é o seguinte Eu quero fazer um especial aí De uns 30 30, 40 minutos aí De Skywars na veia, tá ligado? O que que vocês acham? Tipo, 30 minutos por aí Só de Skywars, tá ligado? O que que vocês acham? Ou posso trazer também outro minigame Mas aí vai depender do que vocês querem, né Deixa eu pegar esse capacete Porque eu não gosto de deixar coisa de uma pra trás não, véi Não gosto de deixar coisa de uma pra trás não Porque senão os caras acabam pegando Eu mesmo pegaria Nossa, sorte que eu vim pra cá e tinha outra lá nisso, véi Nossa, que sorte, mano Boa Tinha que trocar aqui E beleza, já tô pronto pro combate Já tô pronto pra batalha Amiguinho, só vem Só vem, amiguinho Só vem, cara Ah não, ele pegou esquerdo, véi Já morreu Já morreu Calma Eu só, só Ai, meu Deus do céu, calma Tô pegando fogo Ali tem uma água Boa, eu vou ali Eu vou ali Meu Deus, essa casa ali vai ficar em chamas Essa casa ali já era Vem, cara Vem, cara Isso Foi o pulo da sua morte Tem ele mais um Nossa, que combo, cara Você meio que foi combado ali, né Não queria falar nada e tal Mas fazer o que, né Cadê eu? Cadê o último? Cadê o último, cara? Vamos ver se ele tá pra lá Beleza Ah, não tô vendo o nick dele Ah Opa Boa tarde, meu senhor O senhor gostaria de um De um foguinho aí Cuidado aí, vem, amigo Cuidado aí, vem, amigo Já foi Galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo de Skyward de Natal Vou fazer, lógico Mais pra frente Quando for mais perto do Natal, né Um vídeo especial Mas é isso Valeu, falou Obrigado por acompanhar o vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo Fui, galera Tchau Tchau